Graças e paz a todos queridos e amados do Senhor, devocional pastoreando no deserto, na voz do pastor Marcos Nas, tem como seguinte tema, fuja das más companhias. E o texto da nossa meditação está registrado em Provérbios capítulo 1, verso de número 10, que diz Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Amém. Queridos muitos filhos criados com amor e desvelo pelos pais, perderam-se nos labirintos da vida, porque em dado momento foram seduzidos por más companhias e arrastados para as regiões escuras dos vícios mais destruidores. Há aqui no texto uma exortação solene aos filhos. Eles precisam precaver-se. Pecadores andam espreitando crianças, adolescentes e jovens para arrastá-los para o abismo da iniquidade. A arma que usam para capturar os incautos é a sedução. Mostram o prazer imediato do pecado e escondem suas trágicas consequências. Apresentam o pecado como uma pílula dourada, mas escondem que possui um veneno mortal. O pecado é uma fraude. É assaz enganoso. Promete felicidade e traz desgosto. Promete liberdade e escraviza. Promete vida e mata. Os pecadores não se contentam em caminhar sozinhos pelas veredas sinuosas do pecado. Querem atrair outros. Por isso armam a rede na porta das escolas. Jogam o laço sedutor sobre filhos despercebidos, a fim de capturá-los e arrastá-los para o reino da escuridão e da morte. E as vantagens transitórias do pecado trazem prejuízos eternos. As alegrias fugazes do pecado produzem sofrimentos permanente. O conselho de Deus é não caia nessa rede sedutora. Fuja do conselho dos ímpios. Afaste-se do caminho dos pecadores e não se assente na roda dos escarnecedores. Livre sua alma da morte. Fuja enquanto há tempo. Sabe, queridos, o segredo de uma vida feliz é apartar-se dos que deliberadamente andam no caminho da perversidade. Ser feliz é fugir não apenas do mal, mas até mesmo da aparência do mal. A felicidade não habita nas tendas da perversidade, mas está presente na casa dos que vivem em retidão e justiça. Não faça as alianças com perversos. Junte-se a pessoas capazes de ajudar você a viver mais perto do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A recompensa para os que se recusam a uma voz sedutora dos pecadores, a fim de ouvir e obedecer os preceitos divinos, é serem carvalhos de justiça no meio dos vendavais da vida. Tem uma âncora firme nos mares procelosos, cruzam sem preocupação as tempestades e navegam confiantes para o porto seguro. E o nosso comandante é o Senhor Jesus. Se existe uma companhia que todos nós somos exortados a ter, é a companhia de o Deus Filho, através da sua palavra, que ela nos conduz, como dito, a porto seguro, ao céu que o Senhor foi nos preparar. Que a companhia da palavra de Cristo esteja sempre contigo, na sua vida e de sua família. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai, obrigado pelo alerta da tua palavra. Obrigado pelo ensino que o Senhor nos traz nessa manhã a respeito do zelo, do cuidado que nós devemos ter com as seduções desse mundo e os seus anunciadores, os seus atalaias. Eu peço que a misericórdia do Senhor esteja conosco e que o Senhor nos livre das bajulações, da maldade, que o Senhor nos conduza, sim, sempre no caminho que a tua palavra ilumina, como lâmpada para os nossos pés, como luz para os nossos caminhos. E nós cremos piamente que a tua palavra aponta para o Senhor Jesus, o nosso verdadeiro real amigo, a nossa companhia excelsa, maravilhosa, que mesmo quando nos exorta, demonstra amor, exala o perfume amoroso do Senhor. Muito obrigado. abençoe todos que ouvem da tua palavra. A nossa oração é no nome de Cristo Jesus. Amém. A todos queridos e amados do Senhor, tenhamos um bom dia passados na sua presença. Amém.